Seu Delegado E a moçada liberou Para o momento já chega de confusão Que eu quero resolver a parada do pilão Seu Delegado, seu Juiz, seu Promotor Pra liberar o tom E a moçada liberou Para o momento já chega de confusão Que eu quero resolver a parada do pilão Prenderam o tal do pilão Bateram o tal do pilão Pegaram o tal do pilão Ainda por cima ainda passaram a mão Prenderam o tal do pilão Bateram o tal do pilão Pegaram o tal do pilão Ainda por cima ainda passaram a mão Ei, pssiu! Solta o pilão Pilão é gente boa e não gosta de confusão Ei, pssiu! Solta o pilão Pilão é gente boa e não gosta de confusão Arriba saia ao vinho Na defesa do pilão Viu? Todo mundo da polícia Solta o pilão Seu Delegado, seu Juiz, seu Promotor Pra liberar o tom E a moçada liberou Para o momento já chega de confusão Que eu quero resolver a parada do pilão Seu Delegado, seu Juiz, seu Promotor Pra liberar o tom E a moçada liberou Para o momento já chega de confusão Que eu quero resolver a parada do pilão Prenderam o tal do pilão Bateram o tal do pilão Pegaram o tal do pilão Ainda por cima e ainda passar a mão Prenderam o tal do pilão Bateram o tal do seu pilão Pegaram o tal do pilão Ainda por cima e ainda passar a mão Solta o pilão O pilão é gente boa e não gosta de confusão Solta o pilão O pilão é gente boa e não gosta de confusão Ô, 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 ô seu Guarda Solta o pilão, solta A ribaçada pedindo, viu? Ei, esposa Solta o pilão Todo mundo trabalha no fórum Ajuda, solta o pilão É a Rivaçar Volume 5 ao vivo pra vocês 5 É pra se lascar de dançar e achar dor E estavam andando no caminho da roça, meu bem Eu e ela só E estavam andando no caminho da roça, benzinho Pra dançar forró E estavam andando no caminho da roça, meu bem Eu e ela só E estavam andando no caminho da roça, benzinho Pra dançar forró Com alegria e felicidade, meu bem Fiz com paletó Calça florida, calção da pregata Benzinho, pra dançar forró Com alegria e felicidade, meu bem Fiz com paletó Calça florida, calção da pregata Benzinho, pra dançar forró Chinela aqui, chinela ali, chinela ali, chinela lá A rima sai até o dia clarear Chinela aqui, chinela ali, chinela ali, chinela lá A rima sai e você dança sem parar Chinela aqui, chinela ali, chinela aqui, chinela lá A rima sai até o dia clarear Chinela aqui, chinela ali, chinela aqui, chinela lá A rima sai e você dança sem parar Me diga se tô nessa sala e não Meu coração anda no sentido só Deixa eu viver Deixa eu dançar Esse forró Deixa eu dançar Esse forró Chinela aqui, chinela ali, chinela aqui, chinela lá A rima sai até o dia clarear Chinela aqui, chinela ali, chinela aqui, chinela lá A rima sai e você dança sem parar Chinela aqui, chinela ali, chinela ali, chinela lá A rima sai e você dança sem parar Chinela aqui, chinela ali, chinela lá A rima sai e você dança sem parar Eu tô comenta e você dança sem parar Eu tô vendo, hein Escondidinho, hein Aí a gente só vê o chinelo, hein É, rima sai e você dança sem parar É, rima sai e você dança sem parar Estavam andando no caminho da roça, meu bem, eu e ela só Estavam andando no caminho da roça, benzinho, pra dançar forró Estavam andando no caminho da roça, meu bem, eu e ela só Estavam andando no caminho da roça, benzinho, pra dançar forró Com alegria e felicidade, meu bem Visto o paletó Calça florida, calçando a breca Tá bem sim, pra dançar forró Com alegria e felicidade, meu bem Visto o paletó Calça florida, calçando a breca Tá bem sim, pra dançar forró Chinela aqui, chinela ali, chinela ali, chinelo lá Ainda sai até o dia clarear Chinela aqui, chinela ali, chinela ali, chinelo lá Visto o paletó, saia, você dança sem parar Chinela aqui, chinela ali, chinela aqui, chinelo lá Ainda sai até o dia clarear Chinela aqui, chinela ali, chinela aqui, chinelo lá Visto o paletó, saia, você dança sem parar Me diga se tô nessa sala e não Meu coração anda no sentido só Deixa eu viver Deixa eu dançar Esse forró Deixa eu dançar Esse forró Chinela aqui, chinela ali, chinela aqui, chinelo lá Ainda sai até o dia clarear Chinela aqui, chinela ali, chinela aqui, chinelo lá Ainda sai, você dança sem parar Chinela aqui, chinela ali, chinelo lá Oh, oh, a ribaçaia até o dia clarear De chinela, de chinela, de chinela, de chinela no lar Oh, 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 a ribaçaia você dança se calar Ei, ribaça Ao fim, o Alubicino Brinão, 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 brinão E estava eu e ela só no jardim do amor Eu beijava a boquinha dela quando o pai dela chegou E estava eu e ela só no jardim do amor Eu beijava a boquinha dela quando o pai dela chegou E ela então me disse Não me deixe mais Olhe para o lado Que lá vem meu pai Eu fiquei nervoso Meio atrapalhado Quando eu queria morrer O velho já tinha chegado Quando eu queria morrer O velho já tinha chegado Arribaçaia ao vivo Volume 5 É só alegria Agora bate a perninha entre as perninhas dela Bata o joelho na testa da piscina Remando Remando Salome com a mochada Silão de Atimete Tchoda Camochada A noite Silão de Atimete Tchoda Salome com a mochada Silão de Atimete Tchoda Camochada Atimete Atimete Al stylonde Atimete Atimete É só rebolar Remando o joelho na testa do que seguida simbora Arriba saia ao vivo pra vocês, volume 5 Arriba saia tocando o silão de Ai te mete, choda Essa dança foi feita pra você Ai te mete, choda Joelhinho na testa pra bater Ai te mete, choda Todo mundo querendo aprender Ai te mete, choda Te mete, mete, mete Ai se lombe Te mete, mete, mete Ai se lombe Ai se lombe Ai te mete, choda Te mete, mete, mete Ai se lombe Ai, te mete, 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 se não ter Ai, te mete, tudo Ela tem que estar de saia pra remexer gostoso, hein É só botar o joelhinho assim, ó Pra bater na testa da piceguilha Salome com a mochada, hein Salome com a mochada Salome com a mochada Salome com a mochada Salome, ai, te mete, tudo Timé, Timé, Timé Arribaçaia ao vivo pra vocês, vamos em cima Eu, Nápoles, Bahia Arribaçaia tocando o cilão de Timé, 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 Timé Essa dança foi feita pra você, Timé, Timé Joelhinho na testa pra bater, Timé, Tchoda Todo mundo querendo aprender, Timé, Tchoda Timé, Timé, Timé Simé, Simé, Simé Vejaão de Timé, Timé, Timé Tchau, tchau. Disque show e o telefone de contato é 73-281-2437 e o papagaio é 73-9141-8808. Leve esse show pra sua cidade. Tá com a gostosa ribaçaia ao vivo pra vocês, volume 5. Tchau, tchau. Ei, essa saudade que me mata, iá, é quando eu chego em casa que eu sei o quanto, quanto é bom te amar. Ei, essa saudade que me mata, iá, é quando eu sinto o cheiro dela que eu sei o quanto, valeu esperar. Vejo nosso amor pegando fogo, meu amor, e a necessidade que me dá. E a quilometraja aumenta um pouco, meu amor, dá vontade de te abraçar. Doidinho, 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 doidinho. Arribaçaia no forró, eu ando todo cheiroso, mamãe. Doidinho, doidinho, doidinho. Tem tanta nega no forró, eu não quero ficar sozinho, olha. Eu sou casado, mas não vivo com ela, minha vida é triste, é sempre a viajar. Mas quando eu chego é o maior carinho, venha meu benzinho, venha me amar. Mas quando eu chego é o maior carinho, venha meu benzinho, venha me amar. Ei, essa saudade que me mata, iá, é quando eu chego em casa que eu sei o quanto, quanto é bom te amar. Ei, essa saudade que me mata, iá, é quando eu sinto o cheiro dela que eu sei o quanto, valeu esperar. Vejo nosso amor pegando fogo, meu amor, e a necessidade que me dá. E a quilometragem aumenta um pouco, meu amor, dá vontade de te abraçar. Vejo nosso amor pegando fogo, meu amor, e a necessidade que me dá. E a quilometragem aumenta um pouco, meu amor, dá vontade de te abraçar. Doidinho, 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 a rima saia no forró, eu ando todo cheiroso, mamãe. Doidinho, 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 tem tanta nega no forró, eu não quero ficar sozinho. Doidinho, 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 a rima saia no forró, eu ando todo cheiroso, mamãe. Doidinho, 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 tem tanta nega no salão, eu não quero ficar sozinho. Um abraço a todo nordestino Abraço pra rapaziada de São Paulo Também tu gosta de arrastar o pé Toda vez que você diz que vai embora O meu pobre coração sofre de amor E essa solidão tão triste me devora Estou morrendo aos poucos por amor Toda vez que você diz que vai embora O meu pobre coração sofre de amor E essa solidão tão triste me devora Estou morrendo aos poucos por amor Tenho andado procurando por você Tenho andado procurando por você Tenho feito mil loucuras por você Diz que me amando Diz que me amando Joana Diz que me amando Joana Diz que me amando É, barça É, barça Ao vivo Eu me sigo pra vocês Toda vez que você diz que vai embora O meu pobre coração sofre de amor E essa solidão de amor E essa solidão tão triste me devora Estou morrendo aos poucos por amor Tenho andando aos poucos por amor Tenho andado procurando por você Tenho feito mil loucuras por você Tenho andado procurando por você Tenho feito mil loucuras por você Tô, barça, 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 barça Diz que me ama, amor, 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 Joana Arribaçaia ao vivo, pra todos os apaixonados do Brasil, volume 5, hein Eu não posso mais ficar aqui, a esperar Que um dia, de repente, você volte Para mim Vejo caminhões e carros apressados A passar por mim Estou sentado à beira de um caminho Que não tem mais fim Meu olhar se perde na poeira Dessa estrada triste Onde a tristeza e a saudade de você Ainda existe Esse sol que queima no meu rosto O resto de esperança De ao menos ver de perto o seu olhar Que eu trago na lembrança Preciso acabar Logo com isso Preciso lembrar, meu bem Que eu existo, amor Que eu existo, amor Que eu existo Que eu existo, amor Que eu existo, amor Que eu existo, amor Que eu existo, amor Não sei lá Preciso acabar Logo com isso Preciso lembrar, meu bem Que eu existo, amor Que eu existo, amor Que eu existo Vem a chuva e molha o meu rosto E então eu choro tanto Eu choro tanto Minhas lágrimas e os pingos dessa chuva Se confundem com meu pranto Olho pra mim mesmo, me procuro E não encontro nada Sou um pobre resto de esperança A beira da estrada Preciso acabar Logo com isso Preciso lembrar, meu bem Que eu existo, amor Que eu existo, amor Que eu existo I love you, baby Carros, caminhões, poeira, estrada Tudo Se confunda em minha mente Minha sombra me acompanha e vê que eu Estou morrendo lentamente Só você não vê que eu não posso mais ficar Aqui sozinho Esperando a vida inteira por você Sentado à beira de um caminho Preciso Preciso acabar Arribaçaia ao vivo pra vocês Volumescim Timão Gabiraba, Gabiraba Gabiraba, Gabiraba Gabiraba o mel da flor Gabiraba Mas o beijinho que eu dei neve Gabiraba E coração se apaixonou Gabiraba, Gabiraba 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 o mel da flor Gabiraba Mas o beijinho que eu dei neve Gabiraba O coração se apaixonou Gabiraba E chove chuva meio dia Gabiraba E na copa do meu chapéu Gabiraba E pai de nosso de mulher Gabiraba Não leva homem pro céu Gabiraba Mas eu queria ver agora Gabiraba E quem de mim se alembrou Gabiraba E tão pertinho de mim que tava Gabiraba E de tão longe que ficou Gabiraba 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 o mel da flor Gabiraba O beijinho que eu dei neve Gabiraba O coração se apaixonou Gabiraba 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 o mel da flor Gabiraba Mas o beijinho que eu dei neve Gabiraba O coração se apaixonou Gabiraba Gabiraba, Gabiraba, Gabiraba Gabiraba, Gabiraba o mel da flor Gabiraba, Gabiraba Mais um beijinho que eu dei nela Gabiraba, Gabiraba O coração se apaixonou Gabiraba, Gabiraba Meu bem me pegue uma lima Gabiraba, Gabiraba Da limeira do meu par Gabiraba, Gabiraba Mas a limeira não é minha Gabiraba, Gabiraba E mais destaque a limava Gabiraba, Gabiraba E quando a lima chega lá Gabiraba, Gabiraba E não pergunte quem mandou Gabiraba, Gabiraba Eu peguei na lima pra um jeito Gabiraba, Gabiraba E gabiraba, gabiraba E gabiraba o mel da flor Mas o beijinho que eu dei nela O coração se apaixonou E gabiraba, gabiraba E gabiraba o mel da flor Mas o beijinho que eu dei nela O coração se apaixonou E gabiraba, gabiraba E gabiraba o mel da flor Mas o beijinho que eu dei nela O coração se apaixonou E gabiraba, gabiraba E gabiraba o mel da flor Mas o beijinho que eu dei nela O coração se apaixonou E gabiraba, gabiraba E gabiraba o mel da flor Mas o beijinho que eu dei nela O coração se apaixonou E gabiraba E gabiraba Oh, gente! É, doutor Brasil, o sapateiro tá me enrolando Tique, tique, taque, era o relógio na parede Tique, tique, taque, era o martelo sem parar Neguinho, não me role, eu já lhe dei meu dinheiro Não demore, sapateiro, meu sapato eu quero já Tique, tique, taque, era o relógio na parede Tique, tique, era o martelo sem parar Neguinho, não me role, eu já lhe dei meu dinheiro Não demore, sapateiro, meu sapato eu quero já Já fiz a minha parte, já lhe dei a minha grana O meu fim de semana, pra gramei, não vou mudar Você já tem um couro, cada cumpra, sem refício Você sabe que é bom nisso, quem mandou você falar Agora meu amigo, já chegou a sua vez Chegou o fim do mês, sapateiro tem a dó Do jeito que eu tô vendo, sem dinheiro e sem sapato Você vai pagar o papo, se eu ficar sendo forró Tique, tique, taque, era o relógio na parede Toc, toc, era o martelo sem parar Neguinho, não me role, eu já lhe dei meu dinheiro Não demore, sapateiro, meu sapato eu quero já Tique, tique, taque, era o relógio na parede Toc, toc, era o martelo sem parar Neguinho, não me role, eu já lhe dei meu dinheiro Não demore, sapateiro, meu sapato eu quero já Pois é, ô doutor Brasil, o rapaz tá me enrolando desde o ano passado Ei, sapatezinho, arrebaçada doidinho, doidinho pra dançar forró Tique, tique, tac, era o relógio na parede, toque, toque, era o martelo sem parar Neguinho, não me enrola, eu já lhe dei o meu dinheiro, não demore, sapateiro, meu sapato eu quero já Tique, tique, tac, era o relógio na parede, toque, toque, era o martelo sem parar Neguinho, não me enrola, eu já lhe dei o meu dinheiro, não demore, sapateiro, meu sapato eu quero já Já fiz a minha parte, já lhe dei a minha grana, o meu fim de semana pra também não vou mudar Você já tem um couro, cada cumpra sem ofício, você sabe que é boniço quem mandou você falar Agora meu amigo, já chegou a sua vez, chegou o fim do mês, sapateiro, tenha dó O jeito que eu tô vendo, sem dinheiro e sem sapato, você vai pagar o pato, você fica sem meu forró Tique, tique, tac, era o relógio na parede, toque, toque, era o martelo sem parar Neguinho, não me enrola, eu já lhe dei o meu dinheiro, não demore, sapateiro, meu sapato eu quero já Tique, tique, tac, era o relógio na parede, toque, toque, era o martelo sem parar Neguinho, não me enrola, eu já lhe dei o meu dinheiro, não demore, sapateiro, meu sapato eu quero já Eu hein, vai ver sapateiro no São Paulo, sapateiro no Caruaru, sapateiro em Fortaleza, sapateiro na Bahia, São Salvador também É, oxe Bem dó Olha que tu viu o tamanho do ano, que o Dr. Brasil me entrega logo, logo o sapato Arribaçaia Ao vivo, volume 5 Pega na cintura, mamãe Pega na cintura, pega na cintura da menina Se não ela fica dura, pega na cintura Pega na cintura da menina Se não cintura fica dura, pega na cintura Pega na cintura da menina Se não ela fica dura, pega na cintura Pega na cintura da menina E se não ela fica dura Eita, morena linda Eita, morena bela Pega na cintura pra amar no chachado dela Pega na cintura, chama no chachado dela Pega na cintura, pega na cintura da menina E se não ela fica dura Pega na cintura, pega na cintura da menina E se não ela fica dura Se não ela fica dura, pega na cintura da menina Se não a cintura fica dura, vem cá morena linda, cintura de pilão Vem cá moreninha que eu te dou meu coração Vem cá morena linda, cintura de pilão Vem cá moreninha que eu te dou meu coração Pega na cintura, pega na cintura da menina Se não cintura fica dura, pega na cintura Pega na cintura da menina Se não ela fica dura, pega na cintura, pega na cintura da menina Se não ela fica dura, pega na cintura, pega na cintura da menina Se não ela fica dura Pega na cintura, pega na cintura da menina Se não cintura fica dura Eita, morena linda Eita, morena bela Eita, morena linda Eita, morena bela Pega na cintura, chama no chachado dela Pega na cintura, chama no chachado dela Pega, 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 pega Pega na cintura, chama no chachado dela Pega, 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 pega Pega na cintura, chama no chachado dela Pega na cintura, pega na cintura da menina Se não cintura fica dura, pega na cintura, pega na cintura da menina E se não ela fica dura, pega na cintura, pega na cintura da menina E na cintura fica dura, pega na cintura, pega na cintura da menina Se não cintura fica dura Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei na cinturinha dela, na cinturinha de pilão Na cinturinha de pilão, agora vem, agora vai Ela ganhou meu coração, ela ganhou meu coração, ela ganhou meu coração Pega na cintura, pega na cintura da menina Se não ela fica dura, pega na cintura, pega na cintura da menina Se não ela fica dura, pega na cintura, pega na cintura da menina Se não ela fica dura, pega na cintura, pega na cintura da menina Se não ela fica dura Pega na cintura, pega na cintura da menina Tô querendo um forró bem diferente, chama toda essa gente para vir pro arraiá Vem cá, Tito, vem, Cresa, Teg, Guilicero Eu tô falando é sério, não, não pode apiciar Tô querendo um forró bem diferente, chama toda essa gente para vir pro arraiá Vem cá, Tito, vem, Cresa, Teg, Guilicero Eu tô falando é sério, não, não pode apiciar Vem, aqui eu estou pegando fogo e no calor desse povo Nós não pode esfriar Arribaçada das mulheres mais bonitas Enquanto o povo goza a vida de tanto dançar Arribaçada das mulheres mais bonitas Enquanto o povo goza a vida de tanto dançar Vem cá, Tito, vem, Cresa, Teg, Guilicero Eu tô falando é sério, eu tô falando é sério Vem cá, Tito, vem, Cresa, Teg, Guilicero Eu tô falando é sério, não, não pode apiciar Eu, hein? Oscar, Tito, sim! Tô querendo um forró bem diferente, chama toda essa gente para vir pro arraiá Vem cá, Tito, vem, Cresa, Teg, Guilicero Eu tô falando é sério, não, não pode apiciar Tô querendo um forró bem diferente, chama toda essa gente para vir pro arraiá Vem cá, Tito, vem, Cresa, Teg, Guilicero Eu tô falando é sério, não, não pode apiciar Venha que eu estou pegando fogo e no calor desse povo Nós não pode esfriar Arriba a saia das mulheres mais bonita Enquanto o povo goza a vida de tanto dançar Arriba a saia das mulheres mais bonita Enquanto o povo goza a vida se melando de dançar Vem cá, Tito, vem, Cresa, Teg, Guilicero Eu tô falando é sério, eu tô falando é sério Disque show E o telefone de contato é 73-281-2437 E o papagaio é 73-9141-8808 Leve esse show pra sua cidade Todo tempo e quando houver pra mim É por barriba a saia no forró É coisa de louco Todo tempo e quando houver pra mim É por barriba a saia no forró É coisa de louco Quando eu me lembro das garotas do Leblon Chega a ser aquilo bom, aquilo bom É maricota, é mariquita, é mariu Chega a ser aquilo bom, aquilo bom É maricota, é mariquita, é mariu Chega a ser aquilo bom, aquilo bom Tem uma moreninha E também um amarrão Uma lourinha, só fichicadinha um Chega a ser aquilo bom, aquilo bom Chega a ser aquilo bom, aquilo bom Chega a ser aquilo bom, aquilo bom Quando eu me lembro das garotas do Leblon Chega a ser aquilo bom, aquilo bom É maricota, é mariquita, é mariú Chega a ser aquilo bom, aquilo bom É maricota, é mariquita, é mariú Chega a ser aquilo bom, aquilo bom Quando chega o domingo Vou correndo pro Leblon Chego na praia, te bongo com as meninas Chega a ser aquilo bom, aquilo bom Chega a ser aquilo bom, aquilo bom Chega a ser aquilo bom, aquilo bom Quando eu me lembro das garotas do Leblon Chega a ser aquilo bom, aquilo bom É maricota, é mariquita, é mariu Chega a ser aquilo bom, aquilo bom É maricota, é mariquita, é mariu Chega a ser aquilo bom, aquilo bom Tem uma moreninha e também uma marrom Uma lourinha, só fichicadinha Chega a ser aquilo bom, aquilo bom Chega a ser aquilo bom, aquilo bom Chega a ser aquilo bom, aquilo bom Quando eu me lembro das garotas do Leblon Chega a ser aquilo bom, aquilo bom É maricota, é mariquita, é mariu Chega a ser aquilo bom, aquilo bom É maricota, é mariquita, é mariu Chega a ser aquilo bom, aquilo bom Tem uma moreninha e também uma marrom Uma lourinha, só fichicadinha Chega a ser aquilo bom, aquilo bom Chega a ser aquilo bom, aquilo bom E chega a ser aquilo bom, aquilo bom E chega a ser aquilo bom, aquilo bom Disque show! E o telefone de contato é 73-281-2437 E o papagaio é 73-9141-4191 Peneirou minha rolinha, peneirou já Peneirou devagar, peneirou já Eu não tenho dois amor, peneirou já Para amor me deixar, peneirou já Peneirou minha rolinha, peneirou já Peneirou devagar, peneirou já Eu não tenho dois amor, peneirou já Para amor me deixar, peneirou já Se essa rua fosse minha, peneirou já Eu mandava ladriar, peneirou já Com pedrinha de brilhante, peneirou já Para o meu amor passar, peneirou já Peneirou minha rolinha, peneirou já Peneirou devagar, peneirou já Eu não tenho dois amor, peneirou já Para amor me deixar, peneirou já E peneirou minha rolinha, peneirou já Peneirou devagar, peneirou já Eu não tenho dois amor, peneirou já Para amor me deixar, peneirou já Peneirou minha rolinha, peneirou já Peneirou devagar, peneirou já Eu não tenho dois amor, peneirou já Para amor me deixar, peneirou já Minha mãe, minha mãezinha, peneirou já Que mãezinha tenho eu, peneirou já Que comeu cefeijão todo, peneirou já Nem o caroço me deu, peneirou já Peneirou minha rolinha, peneirou já Peneirou devagar, peneirou já Eu não tenho dois amor, peneirou já Para amor me deixar, peneirou já E peneirou minha bolinha, peneirou já Peneirou devagar, peneirou já Eu não tenho dois amor, peneirou já Para amor me deixar, peneirou já Peneirou minha bolinha, peneirou já Peneirou devagar, peneirou já Eu não tenho dois amor, peneirou já Para amor me deixar, peneirou já Peneirou, peneirou Disque show! E o telefone de contato é 73-281-2437 E o papagaio é 73-9141-4191 E peneirou minha bolinha, peneirou já Peneirou devagar, peneirou já Eu não tenho dois amor, peneirou já Para amor me deixar, peneirou já Peneirou minha bolinha, peneirou já Peneirou devagar, peneirou já Eu não tenho dois amor, peneirou já Para amor me deixar, peneirou já Tanto amor, tanta alegria, peneirou já Que vontade de te ver, peneirou já Arribaçaia tá tocando, peneirou já E no salão falta você, peneirou já Peneirou, peneirou Peneirou, peneirou Canto pra ela que a fogueira é meu amor E o fogo dela me acende de paixão É São João e eu aqui tão só Te procurando pra dançar esse forró Vem depressa minha neguinha, que eu já não aguento mais Tô na casa da vizinha e o chote O meu gostoso e eu aqui não fique em paz Vem depressa minha neguinha, alegra meu coração Arribaçaia vai surgindo feito um balão subindo em noite de São João Vai brilhando, vai brilhando Canto pra ela que a fogueira é meu amor E o fogo dela me acende de paixão É São João e eu aqui tão só Te procurando pra dançar esse forró Eu já tomei demais de 10 litro de limão Pra ver esses queijo, o sabor do teu amor É São João e eu aqui tão só Te procurando pra dançar esse forró Vem depressa minha neguinha, que eu já não aguento mais Tô na casa da vizinha e o chote O meu gostoso e eu aqui não fico em paz Vem depressa minha neguinha, alegra meu coração Arriba saia vai surgindo, feito um balão subindo em noite de São João Arriba saia ao vivo, volume 5 pra vocês O bicho que mata, o bicho que mata, o bicho que mata Rony O bicho que mata, o bicho que mata, o bicho que mata Rony O bicho que mata o homem mora debaixo da palha Vive enrolado no meio da samambaia, sem lhe te pegar A tua carne some, o bicho que mata o homem mora debaixo da palha O bicho que mata o homem mora debaixo da palha Vive enrolado no meio da samambaia, sem lhe te pegar A tua carne some, o bicho que mata o homem mora debaixo da palha A jararaca mora debaixo da queira, no pé de coco mora a surupucu Cobra fora o cascavel e cobra preta, vive piada no buraco do tatu A caenana e a cobra papagaio, faz arrudia no galho do marrongueiro Debaixo da pedra quem mora na craia, e no ninho de paia mora o uro do cruzeiro O bicho que mata, o bicho que mata, o bicho que mata, o bicho que mata Rony O bicho que mata, o bicho que mata, o bicho que mata, o bicho que mata Rony Disque Show! E o telefone de contato é 73-281-2437 E o papagaio é 73-9141-8808 Leve esse show pra sua cidade O bicho que mata, o bicho que mata, o bicho que mata Rony O bicho que mata, o bicho que mata, o bicho que mata, o bicho que mata Rony O bicho que mata o homem mora debaixo da palha Vive enrolado no meio da samambaia Se ele te pegar, a tua carne sombra e o bicho que mata o homem mora debaixo da palha O bicho que mata o homem mora debaixo da palha Vive enrolado no meio da samambaia Se ele te pegar a sua carne sombra E o bicho que mata o homem mora debaixo da palha A jararaca mora debaixo da telha No pé de coco mora a surucucu Cobra cora ou cascavel e cobra preta Vive fiada no buraco do tatu A caína naia cobra papagaio Faz arrudia no galho do mamangueiro Debaixo da pedra quem mora lá caia E no ninho de palha mora o outro museu O bicho que mata, o bicho que mata, o bicho que mata Rony O bicho que mata, o bicho que mata, o bicho que mata, o bicho que mata Rony Preciso desse seu amor, ai amor, como preciso Não é fácil viver sem teus beijos, sem teu sorriso Não posso ficar sem você, pois viver sem você é viver pra chorar Fala meu amor, diga meu amor que não vai judiar comigo Espera meu amor, fica meu amor, então me leva pra morar contigo Preciso desse seu amor, ai amor, como preciso Não é fácil viver sem teus beijos, sem teu sorriso Não posso ficar sem você, pois viver sem você é viver pra chorar Fala meu amor, diga meu amor que não vai judiar comigo Espera meu amor, fica meu amor, então me leva pra morar contigo E aonde quer que você vá, seja aonde for Me leva, me leva, diz amor que eu vou Me leva, me leva, seja aonde for seu mundo Preciso desse seu amor, ai amor, como preciso Não é fácil viver sem teus beijos, sem teu sorriso Não posso ficar sem você, pois viver sem você é viver pra chorar Fala meu amor, fala meu amor, diga meu amor que não vai judiar comigo Espera meu amor, fica meu amor, então me leva pra morar contigo E aonde quer que você vá, seja aonde for seu amor Me leva, me leva, diz amor que eu vou Me leva, me leva, seja aonde for seu mundo E se você me leva eu vou E aonde quer que você vá, seja aonde for seu amor Me leva, me leva, diz amor que eu vou Me leva, me leva, seja aonde for seu mundo E se você me leva eu vou Aonde quer que você vá, seja aonde for seu amor Desamor que eu vou Me leva, me leva, seja aonde for seu mundo E se você me leva eu vou Disque show E o telefone de contato é 73-281-2437 E o papagaio é 73-9141-4191 Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra Você tem meu indesco Mas você não passa lá Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra Você tem meu indesco Mas você não passa lá Fiz uma cama redonda Coloquei o colchão d'água Com os negras a cheirar Fiz um quadro espelhado Pra te ver de todo lado Quando você for banhar Fiz até entromassagem pro seu lar e na passagem pro seu corpo dozear Videogame e cassete, meu casé não compromete, mas você não passa lá Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra, você tem meu interesse, mas você não passa lá Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Ei, passa lá Ei, arrebaçada Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra, você tem meu interesse, mas você não passa lá Por que você não passa lá? 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 Você sabe onde me encontra, você tem meu interesse, mas você não passa lá Por que você não passa lá? 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 Você sabe onde me encontra, você tem meu interesse, mas você não passa lá Ei, passa lá Arribaçar tá tocando viu Ao vivo, volume 5 pra vocês Oi, fuleiragem Arribaçaia diz assim, viu? Oi, fuleiragem Deixa de fuleiragem dançar esse shot comigo Olhe no meio o umbigo e deixa sua voz correr De corpinho colado, ralado, passa com passa Com passa e luta, dança fazendo o corpo tremer Deixa de fuleiragem dançar esse shot comigo Olhe no meio o umbigo e deixa sua voz correr De corpinho colado, ralado, passa com passa Com passa e luta, dança fazendo o corpo tremer É bom demais Sente seu corpo coladinho E se for pra fazer carinho É claro que a gente faz Gostoso mesmo É funga no cangote dela E no melado ela se rela Chorando, querendo mais O mão branca Oi, fuleiragem Aí a gente só vê o chinelinho, olha aí Arribaçaia ao vivo Volume 5, hein? Alô Alô Alô, nada, velho Sequestrar o Toi Sequestrar o Toi O Toi é meu amigo Eu vou pagar o Toi Eu vou pagar o Asgat Eu vou pagar o Asgat Do seu Toi querido Eu vou pagar o Asgat Eu vou pagar o Asgat E se matar o Toi E se matar o Toi Não vou comer gostoso Libero o Toi que eu te dou 10 pontos Libero o Toi que eu te dou 10 pontos Libero o Toi que eu te dou 10 pontos Disque show, e o telefone de contato é 73-281-2437 E o papagaio é 73-9141-8808 Leve esse show pra sua cidade Sequestrar o Toi, sequestrar o Toi, o Toi é meu amigo Eu vou pagar o resgate, eu vou pagar o resgate do seu Toi querido Sequestrar o Toi, sequestrar o Toi, o Toi é meu amigo Eu vou pagar o resgate, eu vou pagar o resgate do seu Toi querido Eu não quero polícia pelo meu, os homens é perigoso E se matar o Toi, e se matar o Toi, não vou comer gostoso Eu não quero polícia pelo meu, os homens é perigoso E se matar o Toi, e se matar o Toi, não vou comer gostoso Libero o Toi, que eu te dou 10 pontos Libero o Toi, que eu te dou 10 pontos 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 E aí